Se você cair ó, não tenta ficar em pé dentro da água não, tenta segurar no caiaque e esticar o pé, para evitar de você fazer o... A gente não sabe aí ó, entendeu? Entendeu Passou ali, se você conseguir sair desse murundum aqui, você tem chance Mas o negócio é jogar nesse murundum Não, você vai sair de lá, você tenta descer beirando lá É, o problema é que eu não consegui, ele me jogou um pouco mais para lá Entendeu? E a hora que passou aqui, tenta jogar para o lado de lá, que aí você já sai dessa pedra Entendeu? Aí lá, caiu ali, você já está no paraíso Vamos lá? Vamos lá E aí pessoal, olha que ponte mais sinistra Moço, isso aqui não aguenta passar carro não doido? Não aguenta não Pode até aguentar, mas... Aguentar aguenta, depende do peso Tem marca do carro aí viu? É Olha aí Olha aí Você está doido Tem que ter coragem, viu? Para aclamar ter um carrão aqui Olha lá Você está doido aí? Olha aí galera Que ponte mais sinistra Você está doido aí? Olha aí galera Que ponte mais sinistra Dois hein? Ali já é o rio Não pode descer aqui mansinho É isso que eu ia falar para vocês Vai devagarzinho Só que a areia aqui afunda né? No pau para o pé né? Ah tem algum lugar aqui que ela quer agafar Não é meu parceiro Agora dá para descer agora É Não, mas tem que ter outro Tem que saber se o homem deu sinal verde lá É coisa mansinho Cada de si da sua história Aventura Está enxergando aqui Aqui ó Opa Opa Olha aqui Não, não Vamos descer o caiaque aqui ó Atravessar e descer aqui ó Agora vai descer só eu e mansinho Aê Olha galera Agradecer aqui Rapaz esse cara Foi um anjo aqui na nossa equipe Viu? Ajudou Em nome do canal eu quero te agradecer Viu meu irmão Você foi nota 10 aí Nós também É isso aí galera É isso aí galera Tchau 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 Que Deus abençoe cada um dos seus dias, da sua aventura. E dos companheiros que participam contigo. Adquira essa coragem, essa força e essa fé. Que Deus te abençoe meu amigo. É isso ai. Uh. Uh. Tem que ter coragem. É pra qualquer um não. Olha a força dessa água. É pang. Uh. Nós passamos muito pior lá. Uh. Não. Esse aqui. Você fala o mesmo espaço que eu fiz. Você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Se você cair já acabou o problema. Mas assim. Você vai remar no mínimo até a metade. Pra você desequilibrar. Eu vou. Eu vou. A hora que você. Chegou ali. Acabou. Acabou. Você quer que eu fique aí em cima filmando ou eu fico aqui no caiaque pra te dar apoio? Não. Eu vou ficar acostumando. Depois que eu chegar aqui eu dou a porta. Chegou aqui eu resolvo. A corda tá em cima de uma pedra lá ó. Não. Vou deixar a câmera aqui. Tá. É pang. O negócio é aquela picada ali ó. Depois dela. Se você cair ó. Não tenta ficar em pé dentro da água não. Tenta segurar no caiaque e esticar o pé. Pra evitar de você fazer o. A gente não sabe aí ó. Entendeu? Entendeu? Passou ali. Se você conseguir sair desse murundum aqui você tem chance. Mas o negócio é jogar nesse murundum. Não. Você vai sair de lá. Você tenta descer berando lá aqui na calmaria aqui ó. É. O problema é que eu não consegui. Ele me jogou um pouco mais pra lá. Entendeu? E a hora que passou aqui. Tenta jogar pro lado de lá. Que aí você já sai dessa pedra. Entendeu? Aí lá. Caiu ali. Você já tá lá. No paraíso. Vamos lá. Aqui ó. A água passando por baixo. E a nossa cabeça no rumo da pedra. Quando a pedra tá inteira ela bate e desvia. Calma pro meu coração. Um momento desse. Esse aqui você tem que falar. Deixa eu te falar aqui ó. Remolar. Você já joga pra cá. Não. Então você vai passar por cima das pedras ali. Não. Você traz ele aqui. Ah tá. Tá. Passou essa balcada aqui. Caiu muito longe. Pera aí. Deixa eu te torcer aqui. Pera aí. Deixa eu te torcer. Pera aí. Pera aí. Soltou. Soltou. Segura o caiaque. Segura o caiaque. Confia não. Segura o caiaque. Confia não. Puxa de novo. Aí você vai continuar desse jeitinho até eu arrumar aqui. Senão não dá não. Você mexe lá e fica curto. Vai. Espera. Eu tenho que distorcer aqui ó. Pronto. Pode montar. Pode montar. Ah. Pode montar. Pode ir. Pronto. Vai. Vai. Vem. É isso aí. Meu amigo. Vem. Vem.. Vem. Vem. Tá. É, fácil não, hein? É isso aí. É, galera. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Não é fácil. Esse esporte nosso é tenso. Aí, ó. Tá vendo aí as pedras? O rio é largão. Chega ali, ó, a funila. Aqui é o famoso funil. Hoje é domingo, hein, galera? Domingo. Momento tenso. Jesus amado. Deus tenha misericórdia de nós. Perrenguezinho, viu? Uns perrenguezinho. Esse rio aqui é assustador. Assustador. Mancim, essa aí ontem nós estourávamos ela no peito ali, ó. Porque se caísse, já estava na água mansa. o problema é aquela outra, moça. Imagina, você cair ali, tem outra aqui, outra aqui, outra ali. É, é uma atrás da outra, né? É. Não dá pra você recuperar. É. Ah, Maria. Eu acho que hoje aquela lá não anuncia, não. você estava travada ali, você estava travada ali, eu até assustei. Mancim, ontem estava... Se eu fosse avaliar você ontem e hoje, hoje era o seu primeiro dia. é um medo desestruturou, né? Mas é aventura, né, Mancim? Nossa senhora. Quer sentir? Que emoção. Não é fácil não, Mancim, não é fácil não. Não é fácil não, não é fácil não, não é fácil não, Ah, tá pensando o que é, rapaz? Tem que cair aqui no Goiano. Isso aí, meu amigo. É isso aí. Nossa, cara. Meu coração está só adrenalina. Engraçado, né, bicho? É a situação que gera um trem desse. É, não consegue provocar isso, né? É, se você deitar na sua cama e falar, vou sentir. Só consegue com efeito de remédio, não sei. Deve ter. mas assim, mas assim, naturalmente aí, aí, galera, ó. Quase 100 metros. 100 metros. De lá. tem que começar a explorar. Aqui não tem perigo não, é rasura. Ah, tá aí? Não, aí no meio, você está indo mesmo aqui, ó. Mancinha, você está só atrás do perigo. Você caça o perigo. Como diz o... Já é aqui? Não é não. Ah. Olha, você está doido. E chegando lá, tem uma corredeirinha, não é, Mancinha? Chegando lá, tem umas pedrinhas lá. Tem. As sombras, olha só. Vamos. As pedrinhas não. Ali, eu acho que vai ter que descer. Ah, eu não vou chegar lá arrastando pela corda, não, Mancinha. Todo mundo olhando. Prefiro... Prefiro chegar caindo. Não, mas só escolher bem. mas só escolher bem. Esses patos aí, eu acho que é pato de fazenda que fugiu. que os patos é grande demais, Mancinha. Para ser pato selvagem. Então, outra coisa também, não sei se você já pensou nisso. Você buscar um patrocinador. Uma empresa aí dessas, tipo Pantaneiras, pode patrocinar o seu canal. ela te dá o patrocínio, ela te paga, você faz propaganda dos produtos dela, você recebe. Tá bonito, Mancinha? Tô vendo o passarinho, né? É o Marquinhos pescador. Top, hein? Olha lá, que bonito. Bonito ele. Pequenininho. É. É. É rar do lado. Glória a Deus. Tá doido? Olha aqui o tanque de pinda. Imagina o tanto de peixe que sai daqui contaminado com mercúrio. Tem que ser de cá, viu, Mancinha? Não, você pode ir reto, vai reto e enfia lá naquelas pedras lá. Não. Lá beira na cachoeira, olha. Dá? Dá, ó. Não tem? Tem que ir lá de não. Tem não. Você vai na frente pra me filmar? Vai. Vai mesmo? Vai. Então demorou. Aí é o Mancinha, Mancinha. Qual o Mancinha? Eu falo uma coisa pra vocês, né? Esse aqui é um caboclo bruto. vai reto lá da esquerda. Ah, você vai pegar essa direita aí, né? Eu tô onde você for. Só não preciso de ir na pedra. Só não preciso de ir na pedra. Aí, garoto, meu garoto. A outra pedra aí, Mancinha. Mancinha, tem cheiro por pedra. Mancinha, aí uma parada dessa, tem que investir em caiaque, né? Ter pelo menos uns 10, né? Só que é igual pra falar. Eu quero ver isso pra um patrocínio, o cara te dá ali pelo menos um caiaque e faz os outros. Você só pensa que o outro. Só pra você usar a logomarca dele. Entendi. O cara, você faz um acordo de patrocínio, aí você pode ir comprando ali os equipamentos e uma parte do equipamento ele te dá. Entendeu? O básico, essas questões de se cair, o que fazer se cair. Falou, gente. Pra não ter problema é não cair. Esse é o básico. Vocês não caindo resolvem tudo. O perigo é quando o rio faz isso aqui, ó. Se ele tá aberto aqui, tá passando água, ele não sai com muita força, não. Mancinha, parece que é um monte de patinho lá junto com a mãe. Vamos lá. Olha o tanto. Tá vendo? Debaixo das árvores aqui, moço. Vamos aqui. Nossa. Galera. A parra do tamanho ali lotado de fiote. O que é isso? O que é isso? Cheio de capivara Olha ali galera As capivaras Subindo o barranco Mancim? Oi? Aquele é a pato não, a capivara Capivara? É Mentira Subiram aqui um monte Ah não Umas 30 Mentira Filmei Ô Aqui é bonito, hein? Olha Mancim Pra estar fundo aí Deixa o caiaque aqui Vamos dar uma explorada aqui a pé Porque falta só um quilômetro Só Deixa que o caiaque aqui Não desce não Galera Um monte de capivarinho aí Aqui em Bicá Aqui é melhor Mancim Mas apesar que se descer aqui A gente pega ele Pode vir Mas que lugar bonito Mancim Pois é Um monte de capivara É um manchinho abandonado Galera Um lugar bonito desse Aí Que visão Que lugar top Aí galera Nós olhamos aqui Damos explorada aqui Não teve jeito Nós vamos ter que descer o caiaque de lá Bora lá galera Bora, bora, bora Ai 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 Você sabe outra coisa Que tá tendo muito Um colega meu Que me falou Lá em Portugal Que? Patrocínio Pra ação ambiental Tipo assim Patrocínio verde Igual aqueles Reduz o carbono Você ganha coisa Isso Aí a Inglaterra É um dos países Que tem mais dinheiro E lá eles investem muito nisso Tem jeito de passar o link Pra eles não? Depostar um pix Pra mim não? Mas é isso que eu tô te falando Eles tem que investir no meio ambiente Então eles precisam De parceria Patrocinar Alguém que faz alguma ação ambiental Por exemplo Se você Tomar a rede dos outros Tomar a rede dos outros Recolher o lixo que você encontra nos rios Porque aí você tá salvando a vida marinha O mar O oceano Atlântico Que afeta lá na Europa Tipo Greenpeace Isso Greenpeace deve nadar em dinheiro Greenpeace Sim Aí O que que é Saz? Eles vão Eles vão fazer o pix pra você E aí eles vão justificar Pra você Aqui ó Tão investindo em meio ambiente Eu vou ser o Ziel Pix Entendeu? Já passo o pix pra eles Tem o Greenpeace Se eu Ziel Pix Se você Se você quiser A gente pode até Não Acho que era bom você fazer isso Individual Mas tem um amigo meu lá Em Portugal Ele namoro com uma prima minha Mancinha Dá pra ir Viu? Esse barulho é daqui Ó Eu acho que é Não tem Não tem base de ter cachoeira não Nós vai aqui Se tiver a gente encosta A água aqui é fraca Vamos Passar Passar debaixo da árvore Aqui ó Por causa da rasura Ela vai te jogar Debaixo da gaiada lá Você tem que tirar Viu? Vamos lá galera Segue o fluxo Segue o fluxo E não entra de lado Aqui você já vira Ó Passa aí Vira Rema Rema só do lado Do lado Você vai te dar cavalo de pau Aê Rema Isso garoto Rapaz um peixe pulou feio ali Aqui bem Aqui onde eu tô indo Ó Tá acontecendo o que aí? Aí é o mansinho É o canal de abertura Daí um rumbinho aqui Separado Alguma coisa a parte Sabe Tipo só um projeto Aí mansinho Já chegou Aquela que nós vemos lá de baixo É verdade Você entendeu? Tipo um projeto Aí outra draga Olha de garim É Aí a gente pode fazer Alguns projetos Nós vamos ter Se nós entrar Por ali Nós vamos sair Lá na ponte E eu quero Parar no rancho Né? Eu quero Churrasco Carnaçada Mansinho É a hora do capote Hein? Não vai arregar não É mansinho É a pedra Que nós fez o café Não Vamos descer aqui Doido Vem mansinho Se cair aqui Não tem nada a ver não Se eu cair Você vem Pra você cair também Entendeu? Aqui seria melhor Eu acho que eu errei Aqui mansinho Nossa A pedra maluca A pedra Uhul Que não Chechim Cai mansinho Pra nós filmar Demoramos Parabéns galera Ai Olha ali embaixo Já te espera Tô fora Ih Tem que recolher A linha aqui Senão vai Chegamos Galera Chegamos Só Aventura Sou Ah Ah Canal Cajaqueiro Goiano Ah não Vou tocar Fala Vou ouvir A pergunta A pergunta Que não quer se calar Amarelar Ou tiveram coragem Amarelou Deu pra descer? Levou o capote Isso aqui é álcool Tá aqui dentro Ou é água? Álcool Água Água né Aí galera A equipe Que nós contratamos Pra fazer comida A gente chega cansado E eles ainda nem fizeram Depois é mandado embora Por justa causa Eu acho ruim Olha aqui Mostra Deixa eu mostrar Sua cara aqui Quantas horas agora? Quando nós chegamos cedo A equipe tá ruim Pra fazer comida Que horas são? Que horas são? Que horas que nós Contratamos Pra o almoço Tá pronto? Uma hora da tarde Vocês iam chegar aqui Às três Se conseguisse chegar Valeu Mocinho Aí ó Parceirão aí Coloquei para fazer amor Nós fez procura E ele foi soltando De repente Eu sei que tá pedindo Pepe Moreno lá É Pepe Põe aquela assim Pepe Você sabe cantar aquela? Vamos pegar um momento Entonador Que eu venho até o plegado Ah você tá brincando Sabia não Hein? Você tá gostando de cantar aquela Não tem óleo não? Hein? Tem que não querer abrir? Sim Tem A cemeta que o senhor me aboiu Todo mundo deve amanhã Eu gostei de você Olha isso aqui é frio Sabe por quê? Você não vai poder pôr um bom demais Eu vou pôr um dos 600 ali Não Eu vou tentar É não É porque aqui você tá Andando se matando Não quanto se matando Dá pra pôr mais né Eu também sou contra Você derrubou o palo Tem que ser de papagai A lava dentro Aí eu juro Eu também sou contra Mas Cadê ela? Era essa? Aqui é o vinagrete com gengibre Quem não comer gengibre hein Cebolinha verde Pimentinha de cheiro Joga que bom Mostra essa Será que tá mais fácil? Será que vai caber? Tomatinho tudo é macetado da expedição Mas tá aí Tá aí com sua mão Ele tá enxergando Faleu Mas de bom Você filma e aqui é a pressão pra entrar Deixa eu mostrar Música 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 Na beira do Rio não tem menor Se for beber cerveja tem que ter muito dinheiro Se for para beber piado não fale como você quer Mulher quando ama a gente faz amor sem ter dinheiro Eu não arrumei nenhuma Minha mãe quando morreu me enterrou na porta do cabaré Cinco litros e dei um pinhado de mulher Viu caixão passar na rua já não fale de quem é Foi o homem que morreu apaixonado através de uma mulher Já deu aço e socorri a domenou sua pintada A morena que dorme comigo passa quatro noites sem dormir E Deus abençoe vocês Está com saúde e Deus abençoe graças a Deus Vamos começar, vamos começar Não, eu vou embora não, você não vai embora não Você vai comer aqui, você é meu parceiro Então volta aí Eu vou passar agora Aí galera, pensa no caboclo, gente fina aqui Amigão que eu arrumei aqui em Israelândia Abriu as portas da casa dele lá para nós Cara, gente finíssima Então aí Tem coisas que só o canal proporciona E é um amigão aqui que nós arrumamos aqui E agora, a hora que precisar de vir É na hora, eu vou embora Então é isso aí Arrumei um pernambucano 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 E aí